A continuidade de convidada Elas têm sentido no dia 4 em dia Está a continuidade de convidada Está até a primeira da frente O outro? O outro? Não está ali O meu ex-ponho é um cunhar-me na frente O quê? Está dentro do Deus O que é o que é isso aqui? Vai, Gonçalo, vai, Gonçalo. Vai, Gonçalo, vai, Gonçalo, vai, Gonçalo.